7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1... Isso merda! Sombresso! Isso vai ser! Ai, calma! Ela não seuda a zera! A pessoa é a quinta hora da torture IR aqui aqui ai viz e se queira isso ai não e se queira isso e se queira isso e se queira isso ai viz Fala aí, faz mais um dia Faz mais um dia que é igual meu pai Eu vou fazer um dia assim Abre 1, 2, 3 Abre 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 Ai gente